Kéria Alegria 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 Erick Mousalès que se entrou na semana passada. E Bertadkei, que estou brutal. Que é uma malha outra. e que sofriam, e, no final, como dizia, que era uma deslibrada, mas tudo que é aperto na terra do mundo, que conhecem a obra literária e linguística, e que, pelo menos, acredito que se merita mais que a terra, em homenagem da comunidade, dos que falam, dos que querem falar, dos que leem, e os que deveriam ler, que creem que são demais, a terra e todo o mundo, pois, quem dá a Eric a luta que não conseguiu encadar, pelo menos, que há algum retrait, de tímido, que não não é mais que o passe-bril, que foi o trabalho, que foi o trabalho, que foi o trabalho, que a sua obra literária, metabólinguística, do Loupalaia, é, a todos os dois, recolhida por a nossa comunidade e pelo mundo senso. A CIDADE NO BRASIL 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 modernos, os muitos que não eram mais suprados e que sempre com o meu lío diz um passo, não? Eu não sou, até, e cá dos muitos modernos, que podem haver divergencias, também, segundo os linguistas, e, agora, que era o 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 que era. Só que eu sou, até, do meu repasado, digamos, do meu repasado linguístico, há alguns cobs que he dit, aqui o parei que es trompo, que seria, por exemplo, armangar, resté, e que valiu a citació, mas aqui o que es trompo, porque aí é ilumido armango, dentro daquela citació, mas que eu sou de um tio, não é o que era o verbo armangar, que era o verbo armane, aqui o que era explicado. Há alguns cobs que he dit haver preposado unha autotraducció, pas a la placa de traducção do palai, mas, e, em subvertes, que, 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 que me he pensado, que ia haver traducção meio moderno, meio francês de boi-bolio, para um palai, todos os franceses anos, os trentos, é, traducção meio moderno, meio actual, e que ele é unido, bem, não é, pas tirado só do palai. Aqui é o caso do mundo que dizia armangar, então, caso do testo de palai, demoré resté no estado, se atar o boi-carmango, a vez que é uma citació de la bad vida, o que, que arribiré, é bandiélis dos dimensos, ao segle de Znabau, e aqui, que, que, que he catedr noto, que, 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 que assim o palai que estrumpo. Ne estrumpo pas sovê, ne? Mas que ele arrebou, como a todo mundo. Há da outra gente que ele cate doutes, que ele diz que, que, que eu doutes, ne sou eu pas seguro que palai estrumpé, e tudo copas, assim que ele me que doutes, Armangado, para mim, a caso de que há um verbo que existe um nome derivado em nada. Então, Armangado, segundo a questão de que a gente se fala, segundo Armanga. Escunde, escunde lá me dá a pensar, se pute. Escunde que, eu penso que o verbo escunde não creio, não creio que não é o verbo escunde, para mim, que é pensado, que é pensado, que é pensado, escumta, no francês, escumta, escumta, e escumta, e lá me dá, e me diz que pode estar, era o plano, escumta, pode estar em variante fonética que é completamente possível. Assim, que eu douto estava que da perpérete, sinônimo perpét, rave, que é perpérete, que é rave, que é a cor que vou dizer, não é normal, que seria perpét. Mas sabem perpét, que vou dizer que o diminutiu que se atendem a haver perpérete, da pé, e não pás perpérete. A véscum, nes ui pas solide, totu, caricat douto, nes pásicat que palai estrompavo, caricat douto. Aqui, perpérete, a véscum, perpérete, palai, que da traducção, si é, que não é horri, que não é autor, 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 que não é autor. Não, 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 que é o termo literário, em francês, a véscum, que lhe plegamos a as autos de segumes, que... E talas pessoas que o termo literário, me lhe pensé. Que há alguns anelos que me podia arreglar o corpus de textos literários gáscuns. Hemos visto deixar o diccionário, na vez que em parlávamos a lés, de saber, mexicano, os mundos modernos do palai. Nós, que, mais que pensé, caleré meitar, há véscum, llevo dentro de dez anos, quinze anos, o diccionário que recalteça toda a riqueza do palai, e... E há alguns tempos que estuou-se meio actual. Há véscum, 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 há véscum. Há véscum, 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 há vésc no século XXI. Dizem que vou eludir o que é mais bem o lugar romano, o lugar livre. O lugar romano é ok, porque não era na primeira militação do século XX, nos filhos que publicavam no erro, tudo, que publicavam no erro. E o lugar test que é o texto de Sérgio, é uma novela que publicava os forosclaves. E, a contar aqui, a mais, eu penso que o carrego é considerado acabado, que continua, que está o mais justo possível, que pode establir da faixão mais segura possível o sens de muitos que não não empregam tanto o dia, que é o corpus que é o o mais consequente, o mais grande possível. A ver, daqui, não digo que seria o brilho do dicionário francês que é o casco, mas que são causas que eu noto. Para mim, não são paz, no dicionário de pronúncia, as traduções não satisfam paz, ou para mim que são causas que não se trobam paz, ou luz, que eu noto que é o 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 que é. Que eu trabucado dentro dos testes que impliquei em Nove��, de ver com isso para ter um agricêmono. Pesmo assim, que pode desver de affectación manera, maneiros. Parlar com o ensignário Que a aceitência vista para lá em hea manêros em um prazo de afectação a cold e francês E num paz que a gente estudia aquele corpus que pode saber. O dia é na manhã enregistra também muitos que falam em cura da língua todo o dia, que é a poupada. Mas é bom que é o resultado de uma recerca, em todo caso. Eu vou mostrar um outro exemplo. Encre, caveat. Uma ideia bem encrida no público não vai estar uma ideia muito encurada, mas que vai estar uma ideia muito encurada. Mas que podemos dizer ao sens figurado, que podemos empregar enradigado, enradigado de la modernidade. Empliga em paz, por conta, encurada. Encre que é encurada, encurada o bateu, per o langue do bateu que é l'encuro, mas empliga em paz, encurada. E agora, não é paz, o dicionário de pronuncia. E a partir daquele corpus, que eu decidi de estudar a gramática, que eu tenho ajudado a ler de todos os corpus de gramáticos que há em Rui Arnés, que é importante, que há em Abusest, que há em a gramática de Maurício Romieu, que é um... eu tropeço, da Pantreu Bianchi, que há em Aqueiro Dramático também, que há em la de Urcado, que há em la de Sal Gustavo, que havia por causa de gens, mas que m'ha semblado que havia causas que, não é só que se pudesse melhorar, não é só o caso, que é robusto que existe, mas que se pudesse completar, que se pudesse espiar, não é outro homem, não é um erro, não é um pouquinho de detalhes. Agora veis, que havia começado, não não a redigir o dramático, mas a... anotar exemplos, anotar exemplos, está ilustrado, por exemplo, o complemento do adjetivo, está ilustrado, só que aparecem as construções errativas, mas que não era sessão foi o que, se não se conhecia o dramático, mas então não há mais arra de redigir, então vende a gente da EAS, no Congresso, que me diga, escuta, Erick, depois de cinco anos que você se falou sobre o dramático, não era bem chegando, não há mais enniversário, não havia publicado nada, e, eu ciguei a paus, pós, não há publicado troço a troço, só cita do Congresso enorme fixação, ao invés, afinal, não há mais o dramático que erguei para o homem, que são fichos. Eu acho que no congresso é o Wikigram, que tecnicamente é o Wiki, que dizem qual é o bagulho, que crê os fichos, assim que é a ficha da página do arcoíl, a pronunciação de B, porque há temas, a vez que muito me recebem, que crêem o Wiki. E então, temos conhecido o artigo, que é o artigo definido, o artigo é o outro, e o artigo é o outro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL